Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago aqui para vocês um novo jogo no canal, Good Company, um jogo de simulação de produção robótica. Achei bem interessante o game, ganhei a chave dos desenvolvedores e resolvi trazer para vocês conhecerem também. Galerinha, aqui você pode fazer de tudo, você pode contratar funcionários, ampliar seus negócios, você pode automatizar linhas de produção, inventar novos produtos e disputar no mercado durante a evolução da sua indústria. Então vamos aqui conhecer junto, lembrando que vai ser em primeira mão, o bom que o jogo está já em português e isso ajuda bastante. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo? E a gente já vai para o game. Vamos lá, campanha. Bem, então a gente começa aqui e aqui a gente tem uma história de fundo para a gente começar. Campanha voltando para casa. Depois de vários anos longe você voltou, talvez da sua terra natal, orgulhoso lar de inventores e magnatas. Ao regressar você descobriu que empresas globais implacáveis acabaram com a indústria local. Agora seus conterrâneos estão precisando de trabalho e alguém que os ofereça um futuro brilhante. Então no caso vai ser a gente, né? Você foi contratado pelo Gabinete Federal das Indústrias para fazer com que a economia voltasse ao eixo. O consultor deles entrará em contato com você em breve. Então ó, parece que a gente vai... Ah tá. Caramba, velho. Vai ser por fase. Eu pensei que ia ser um sandbox direto, mas beleza. Então a gente começa aqui ó, voltando para casa... A garagem do seu pai é exatamente como você lembrava, o cheiro de óleo de motor, cabelo queimado e perfume caro fazem cócegas em seu nariz. É isso mesmo? Caro? Este é o local ideal para você começar sua nova empresa. O pessoal do Gabinete Federal das Indústrias está apostando em você para reviver os negócios locais. Não deixe eles na mão. Eu não sei se isso aqui é quando a gente completar aqui. Não sei dizer ainda, mas a gente tem algumas metas ó. Venda pelo menos uma calculadora, produza pelo menos seis calculadoras MK2 e produza pelo menos doze calculadoras MK2 por semana. Ah, entendeu. Então esse aqui tá ligado a esse aqui ó. Iniciar nível. Vamos lá. Ah, prazer em conhecê-lo. Sou Kerry Goldfield, consultora de negócios. Fico feliz que você tenha voltado para Good Count. Ah não, acho que é o nome da cidade. Entendeu. Tá. Antes de começar, lembre-se que você pode revisar o que for abordado hoje, clicando na barra progresso abaixo. Ah, e se você ficar travado, você pode obter mais informações em seu manual do Magnata. Beleza. Deixa eu ver como que é isso aqui, gente. Movimento, interação, inventários, compra e produção. Beleza. Vamos começar. Dirigir uma boa empresa depende de vários fatores. produtos. Vamos começar pelo básico, criando algo para vender. Para criar coisas sozinho, você precisa ter os materiais necessários em seu inventário, enquanto sua... Não, enquanto usa uma estação de trabalho. Ahn... Deixa eu ver... Você pode pedir eles usando a zona de recepção. Então a gente pode comprar, talvez. Tá aqui. A gente pode passar o tempo, o ano... Esse aqui é eu. Ah, e eu não falei pra vocês, pessoal. No começo do jogo, você pode criar o seu perfil com o personagem. Isso aqui é o personagem que eu criei. Certo? Deixa eu ver... Vendendo células de bateria simples. Para criar este módulo, você precisa de substâncias químicas. já fiz o pedido para você começar. Leve a substância química para a mesa de invenção e utilize-a para a receita de módulo de célula de bateria simples. Seu primeiro objetivo... Opa, cortei sem querer, gente. Então, peraí, a gente tem que vir... Eu? Ah, eu tenho que vir aqui? Eu mesmo? Olha o robôzinho que me acompanha, que legal. Ah, eu posso colocar o nome nele? Pode ser... Cobre? Siga-me... Ah, entendi. Vamos ver. Mesa de invenção. Custo de produção, 4 substâncias químicas. E onde que tá essa substância que eu não estou vendo? Eu tenho ou não? Não é possível produzir. Peraí, então. Deixa eu ver aqui. Ah... Eu tenho que pegar isso aqui? Tá, eu peguei, ó. Certo? Lista de pedidos. Próxima entrega em... Ah, tem um tempo ali. Beleza. Vamos ver. Então agora eu posso produzir, né? Eu tenho que vir aqui? Ah, eu tenho que vir aqui. Vamos ver. Quantidade 1, iniciar. 10 segundos. Ah, tem que criar duas. Vamos criar então, vai. Vamos fazer mais duas? E aí o item que você vai criando vai vindo para o seu inventário aqui, ó. E parece que a gente vai ter o inventário pessoal e o inventário aqui dentro da fábrica. Marco alcançado, não. Muito bom. Consegue ver a nova zona de saída ao lado do portão de sua garagem? Ah, é aqui, né? É aqui, caramba. Oh, meu Deus do céu. Sim. Toda segunda-feira pela manhã um caminhão pegará tudo que você colocar lá e venderá para você. Ah, entendi. Então vamos ganhar seu dinheiro. Seu próximo objetivo é colocar pelo menos duas células de bateria simples na zona de saída para que eles possam ser vendidos. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui. Então beleza. Já fabriquei quantos? Dois, né? Então vamos lá. Pior que eu tenho que ir lá, velho. Se eu clicar ele não vai. Eu tenho que andar até aqui. E aí vem aqui. Beleza. Esplêndido. A receita para... Involucro simples já está disponível. Você pode trocar de receitas na mesa de invenção e ver quais materiais são necessários. Então aqui a gente compra e aqui a gente vende. Deixa eu ver. Plástico? Eu posso pedir assim, ó? Ah, tá. Uma remessa é 60. Ah, entendeu, mano. Então eu já posso pegar? Olha só que legal. Hum, entendi. Então vem aqui. Pera aí. Clica aqui. Vai lá, vai lá. Aê. É... 10. Plástico. Vamos fazer 6 então, vai. Posso passar o tempo? Pode. Nossa, muito legal o jogo, hein? E assim, eu vi que você pode construir umas fábricas enormes. Enormes. Com funcionário, produção automática. Deve ser muito 10, velho. Vira um factório da vida, né? Então a gente vai mexer agora com funcionário. Lembre-se, a estação de trabalho que um funcionário deveria usar precisa estar pronta para a receita necessária. Troque para modo de logística. Isso permite que você escolha de onde os materiais são retirados e onde os itens criados são posteriormente armazenados. Para começar... Ai, meu Deus. Eu não posso clicar. Tipo, ele não escreve tudo de uma vez. Se eu clicar, pula. Depois, arraste da mesa de invenção para conectá-la com a zona de saída. Com esta conexão, seus itens criados serão levados diretamente para serem vendidos. Para contratar seu primeiro funcionário, abra o painel pessoal. Clique com o botão contratar. Aqui você pode ver as opções de possíveis funcionários. Então deixa eu ver como que vai ser, gente. Modo logística. E aí, tipo assim, eu clico... Origem. Peraí, 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 peraí. Clico aqui. Ué, já cliquei. Ué, não está dando, gente. Ah, acho que eu tenho que puxar, né? Uh, meu Deus. Ah, legal, 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 legal. Agora entendeu. Tem nível, alguma coisa assim? Não, aqui todo mundo é igual por enquanto. Então eu posso contratar quantos? Um? Contratei. Estação de trabalho. Ah, que legal, mano. Fecha aí para eu me ver. Olha ele aí, ó. Não tem? Então peraí. Ah, ele pegou. Vamos testar. Aê, mano. É isso mesmo. É isso mesmo, boa. Tá, e agora? Tem que contratar mais? Ele está criando já, né? Ah, já criou. Boa. Consegui então, gente. Excelente. O que me diz de começarmos a aumentar a sua produção? Você ainda tem bastante espaço por aqui. Verifique seu painel de construção. E deixa eu ver. Mesa. Mesa. Vamos ver. Mesa. E eu posso girar? Como que eu giro? Nossa, que da hora. Vamos fazer aqui, ó. Assim? Melhor pôr espaço, né? Quantas? Tem que fazer duas? Tá. Conjuntos de LED já está disponível. Tem que criar dois, ó. Então vamos lá. É aqui. Conjunto de LED vai precisar de peças eletrônicas. Então a gente tem que vir aqui e pedir uma remessa. Aí daqui... Cadê? Logística. Opa, peraí, peraí. Está errado. Clico nele. Jogo pra cá. Aqui, peça eletrônica. E daqui pra cá. Será que está certo? Acho que sim. Então vamos pegar aqui e contratar mais dois funcionários. Contratar e contratar. Ah, já está aqui? Então vem a logística. Eu tenho que clicar nele, será? Ou aqui? Estação de trabalho. Estação de trabalho. Beleza, acho que é isso. Olha lá, ó. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui. Quer ver, ó. Vim aqui. Não. Peraí, gente. Estou confundindo aqui. Esse aqui de novo. Pra cá. Por que que não pode? Eu acho que só pode ser pra uma mesa, né? Será, galerinha? Bem, vamos esperar ele construir? Dinheiro. Aqui é o nosso lucro semanal. Por enquanto a gente não está tendo lucro. Ó, mas estão fabricando, ó. Tá vendo? Olha que legal. Interessante a automação, né? Bem simples. Dá pra entender. Eu nobei bastante no começo, mas já estou pegando. Ah, bem na garagem mesmo. Olha que legal. Aê, conseguimos. Sim, vamos lá. Uma calculadora. Construa uma mesa de montagem e utilize para o esquema da calculadora. Beleza, vamos ver. Deixa eu passar, porque deve ser só isso. Vamos lá. Então vamos lá. É, cadê? Aqui, ó. Mesa de montagem. Então vamos colocar bem aqui. Aí vamos designar essa funcionária aqui, ó. Ela. Pra cá, tá? Aí como que vai ser? Deixa eu ver. Calculadora. Um desse, um desse e um desse. Hum... Aí complicou, hein, nego? Então a gente vai ter que fazer um negócio. É... Quando ele construir... Por que que não dá? Tem que cancelar esse aqui? Ah, tá. Entendi. Olha lá, mano. Será que eu tenho que ligar de novo? Esse aqui pra cá. E esse aqui? Não dá. Não dá. Ah! Entendi. Olha só, galerinha. Como que vai ser. Então assim, é... Vem aqui, construiu. Volta pra cá. Dá? Eu não sei como que vai ser isso aqui, gente. Deixa eu ver. Deixa eu... Passa o tempo aí pra eu me ver. Não dá. É, então vai ter que ser assim. Vai ter que se trocar aqui. Ah, agora entendi, pessoal. Você clica aqui no item e ele tá vindo pra cá e depois ele volta pra cá. E eu não posso ligar ele, tipo, direto pra cá. Tá vendo? Não posso. Então no caso eu teria que vir aqui. Ó. Daqui. Clicar nesse aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Pra cá. Pera aí. Por que que não vai esse? Ah, tá. Então eu clico aqui, ó. Olha lá, ó. Vem daqui e vai pra lá. Vem daqui e vai pra lá. E aí vai faltar só esse aqui, né? Que eu vou ter que fabricar. Então eu vou ter que contratar outro personagem. Mais um. Contratar. Caramba, imagina. Isso aqui em larga escala deve ser uma treta configurar, hein, véi? Mano. Deve ser muita treta, bicho. Muita treta. Cadê o novo? Cadê, cadê? Você? É. E você vai fabricar o reloginho. Certo? Ah, não. Pera aí. Não é aqui, não. É aqui, ó. Esse aqui pra cá. E o relógio de volta. Pra cá? Ué. Ah lá. Agora foi essa porcaria, gente, ó. Agora vai. Agora eu clico aqui, né, calculadora. Não. Agora eu clico aqui. E vamos puxar o que falta, que vai faltar só esse aqui. Opa, pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui vem pra cá. Agora vai, vamos ver. Ah, mano. Agora vai. Ela vai pegar um por vez? Um por vez? Vamos ver. Nossa, um por vez mesmo. Ah, esqueci, gente. Ó, calculadora. Bem pra cá, pra vender. Aê. Tô pegando o jeito. Ah, ela já pega os três produtos de uma vez só, em uma viagem só. Menos mal. Ah lá, ó. Já tem duas calculadoras. Que legal, hein? Parabéns. Continuar jogando. Nossa, como tá alto. Na verdade, não. Vamos lá para o mapa. Pra pegar a segunda missão. Vamos lá. Então, essa aqui a gente finalizou. Consegui aqui uma, só um. E a gente pode vir pra cá. Colete amostra de pelo menos oito dados básicos. Venda pelo menos dez módulos classe 3. Venda vinte unidades de produto com, pelo menos, um módulo classe 3 instalado. Caraca, véi. Aqui vai ser mais treta, hein? Vamos lá. Bem-vindo... Ah, peraí. Boas-vindas a Charles Circuitos. Aposto que seu pai contava todos os tipos de história emocionantes sobre o trabalho aqui. Durante sua infância. Ó, aqui já tem umas mesas aqui diferentes, gente. Olha que legal. Tem umas prateleiras. Acho que é pra guardar o item, né? Tá, vamos ver. Trabalhar aqui é a história da minha vida. Oi. Você dois? Tá errado. Eu precisei dar uma passada depois que eu vi sobre quem estava cuidando desse lugar. Este é um pai orgulhoso. É um prazer recebê-lo aqui. Tá. Beleza. Beleza. Isso aqui? Ponto de lógica. É isso aqui, galera, ó. Usamos ele para coordenar os funcionários de forma que eles possam transportar itens entre os inventários de armazenamento. Ative o modo logística. Dê uma olhada em como a mesa de montagem está conectada. Deixa eu ver. Logística? Tá, esse aqui distribuí para todos. Esse aqui. Depois vem para cá. Ah, ele vem direto. Ah, é assim que funciona. Não pega direto da mesa. Então, ó. O produto vem daqui. Comprado, né? Vai direto para a mesa. Não, na verdade ele vem para cá. E depois daqui ele vem para cá e volta para cá também. Ah, agora entendi. Então, esse aqui que distribui. Prateleira de canto. Legal. Aí essa peça, ela vem daqui para cá. Aqui está fabricando o que? Calculadora, né? Beleza. Pera aí. Então, tem que clicar aqui, ó. Porque as calculadoras estão ficando bem aqui depois que ela é feita. Ela vem para cá. E tem que arrastar para a zona de saída. Uma escrivaninha de pesquisa precisa de dados básicos de pesquisa. Para desenvolver novos módulos. Então, por enquanto a gente só sabe fazer a calculadora. Então, a gente vai aprender a fazer mais coisa. Olha só. Beleza. Hum... Tá. Por favor, construa uma escrivaninha de pesquisa agora e use ela para pesquisar um novo módulo. Ah, a pesquisa é bem aqui, ó. Então, esse aqui a gente já sabe, ó. Classe 1. Beleza. Então, a gente tem que vir aonde? Cadê, cadê, cadê? Pesquisa. Aqui, a escrivaninha de pesquisa. E eu posso colocar em qualquer lugar, né? Então, vamos colocar, ó. Aqui. Fechou. E tem que contratar alguém, né? Claro. Ah, eu sou o chefão, né? Eu só fico andando, ó. Olhando o pessoal trabalhar. Legal. Cadê, cadê, cadê? Funcionário. Contratar. Cadê ele? É esse aqui, né? Você. Abrir. Qualquer um dos dois? Deixa eu ver. Conjunto de bateria. 60 dados básicos de pesquisa. E onde que tá a minha pontuação de... Ah, aqui, ó. 25. Tá, tá 80%, não tá? Iniciar a pesquisa. Ah, ela já tá 80%, então falta pouco, não é isso? Ah, faltava só 11. E aqui também, ó. Falta 12. Então, tipo, já tá quase 100%. Legal. Eu vou esperar agora terminar, né? A pesquisa. Nossa, jogão isso aqui, mano. Curti muito, muito top. Tipo, é um jogo bem inteligente, né? Legal. Eu curto jogo assim. E aí, cadê o caminhão que... Ah, é, tudo a segunda, né? Hoje é sexta. Tá certo. Aí, conseguimos. Módulo 2? Eu já posso colocar o outro também? Posso. Tá, módulo 2. Ó, aqui a gente pode ver a visão geral. Ó, calculadora, fase 1. Olha que interessante. Demanda semanal, preço máximo. A gente pode alterar o preço? Pode também. A gente pode dar desconto, ó. Que legal, hein? Preço, tá. É, agora, galerinha, a gente tem que fazer o que mesmo? Construir. É, cadê o produto? Eu posso clicar aqui e ver direto? Não, não dá. Por que não dá? Ah, não. Tá aqui já, ó. Esse aqui e esse aqui. Só que aí, no caso, tem que fazer... Eu acho que eu tenho que colocar novos funcionários pra trabalhar, não é? Vou fazer uma nova mesa? Onde que eu vejo aqui o meu objetivo? Que eu não tô vendo. Aqui, ó. A gente tem que criar três módulos de classe 2. Só o módulo. Então, eu não vou parar a produção ali, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Mesa de invenção. É a mesa de invenção, né? Mesa de montagem, não. Mesa de invenção. Vamos colocar aqui. Contratar um funcionário, ó. Colocar isso aqui pra fabricar. Peraí, metal a gente já pega? Já compra? Pode comprar metal? Pode. E madeira pode comprar também. Deixa aí no estoque. A gente coloca aqui um funcionário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Contratar. Só pra gente fazer um teste, tá? Coloca ele aqui. E? Como que seria mesmo? Vamos ver se eu me lembre. Peraí. Qual produto vai pra onde? Esse vai pra lá. Esse vai pra cá. Eu não posso mandar, tipo, vim direto pra cá ou não? Não, acho que vou ter que puxar da... Da prateleira, hein, galera. Acho que é mais fácil, né? Então eu preciso do quê? Disso aqui. Aqui não tem. Ó, aqui tem. Eu posso colocar pra ela ir pra vários lugares? Pode. Pode. O ferro ainda a gente não fabrica. Vai fabricar agora. Ah, não. O ferro a gente pega daqui. Então, peraí. O ferro, na verdade, vai vir pra cá também, ó. Pra cá. E a madeira pra cá. Aí a madeira vem pra cá. Não, não, não. Tá errado, tá errado, tá errado. O ferro vem pra cá. E esse vem pra... Não, esse não. Esse aqui, ó. Pronto. E quando esse aqui estiver pronto, ele vai ter que ir pra outra mesa pra gente fabricar ela. Certo? Então vamos ver se vai dar certo. Vamos dar um play. Dar um play. Deixa eu ver se não vai bugar. Ah, ele pegou. Pegou também. Deu certo, pessoal. Deu certo. Não parou ninguém, ó. Então, o mesmo produto pode ser distribuído pra todas as mesas. O que não pode acontecer é faltar aqui. E aí vai ser o seguinte agora. A gente vai construir... Cadê, 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 cadê? Uma mesa de montagem. Vamos colocar ela bem aqui, ó. Do ladinho. Contrata um funcionário também. Aí. Pega ela já, coloca aqui. É de acostumar o jogo, né? Tem que ir acostumando. O que esse cara tá fazendo aqui? Eu contratei você? Ah, o da pesquisa. Aí, ó. Vai ser assim. Clica aqui. Isso aqui vai... Não, não. Peraí, tá errado. Ah, não. Tá certo. Isso aqui vem pra isso aqui. Cabe lá ou não? Não pode. Conjunto de bateria. Eu não consigo. Deixa eu ver uma coisa, gente. Peraí. Aqui. Ah, entendeu. Entendeu. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Somente estocar esse módulo aqui. Mas eu não consigo guardar ele. Ó, aqui tem um espaço. Deixa eu ver. Ah, consigo guardar aqui. Então, fechou. Pronto. Resolvido, gente. Resolvido. Você pode cancelar isso aí, ó. Como cancela? Não dá? Tem que trocar, né? Ó. Quer ver? E depois vai vir pra cá. Fundador. Três. Olha lá. Dois. Ah, legal, hein. Dez. Gostei muito do jogo, mano. Muito inteligente. Que dez. A gente também pode enfeitar, galerinha. Olha só. Planta, tá vendo? Vamos colocar uma plantinha aqui só pra ver. Uma aqui. Uma aqui. E um tapete. Bem aqui. Vamos lá. Ok, ótimo. A seguir um aspecto muito importante na engenharia. Que rufem os tambores. O design do produto. Escrivaninha de design. E cria um esquema. Onde que é isso? Escrivaninha. Aqui, ó. Tem que fazer isso aqui. Vamos colocar aqui, então, ó. Escrivaninha de design. Deixa eu ver. Ah, é aquilo lá. Ah, mas tem que colocar alguém pra fabricar pra mim. Materiais necessários. Hum. Entendeu? Eu tenho que fazer o quê? Ganho? Recompensa. Ganho pelo menos mil com um novo produto. Hum. Criar novo. Ah, calculadora já tem, gente. E aí? Qual que é? Não entendi isso aqui, galerinha. Criar produto. Olha isso aqui. Como que é isso aqui? Ah lá. Ah, que legal, mano. Olha o que vai usar. Preço máximo? Nome único? Cadê o nome único? Aqui? Complicado, né? Pode ser cálculo... Opa! Calculadora. Mk2, né? Ahn... Preço máximo. Desvantagens, o peso, vida da bateria. Módulos que eu ponho. Isso aqui eu não ponho não, né? Não. Aparência. Eu posso mexer na aparência. Olha. Beleza. Então vai ser assim, assim. E se eu colocar... Conjunto de... Mais um conjunto de bateria. Ah, vai melhorando aqui, ó. Entendi. Entendi, gente. É só um teste, tá? Como eu não manjo... Fechou. Então vai ser isso. Conquista alcançada. Toca aqui. Beleza. Criei a Mk2. Nossa, ela é bem melhor que a 1, hein? Só que ela vai usar um monte de coisa. Então... É... Como que vai... Engraçado. Isso aqui não precisa... Não preciso colocar ninguém pra trabalhar. Então vai ser aqui, ó. Calculadora Mk2. Certo? Então ela vai usar... Cadê? Ela vai usar... Esse aqui... Eu não posso pôr direto. Pode? Não posso pôr direto? Ah, posso. Já tá aqui, ó. Mas qual... A madeira. A madeira tá aqui, né? Madeira. Por que não? Por que não? Ah, não, gente. Isso aqui eu tenho que fabricar ainda. Esse aqui, ó. De madeira. Caraca, velho. Então eu vou ter que fazer outra mesa. Que treta. Então peraí. Sai daí. Fabricar. Cadê? 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 Pra gente encerrar com chave de ouro, né, mano? Vamos fabricar aqui mesmo, ó. Já pego alguém pra trabalhar. Aqui a gente vai fabricar isso aqui. Certo? Então a gente clica aqui. Vai usar o quê? A placa de ferro. E a madeira. Beleza. Depois de pronto, esse de madeira, pode vir, ó, pra cá. Ué, tô fazendo errado? Por que não pode? Por que não? Me explica. Ah, tá. Ali pode. Depende da prateleira, tá? Então beleza. Pode ir lá. Agora sim, ó. Consigo vir aqui e arrumar direitinho. É... O da madeira, ó. Vem. Ah não. Perdão, gente. Aqui, ó. Tem que ser do estoque. Pra cá. Agora vai faltar esse aqui. Ele está bem, 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 bem aqui, ó. Pra cá. E também vai faltar esse aqui, ó. Tem 30. Aê, mano. Agora é só esperar, gente. Consegui, cara. Que trampo, hein? Ó, já está fabricando, ó. Ali vai levar pra cá. E pra cá, vem pra cá e já era. Olha lá, ó. E aí? Você não vai lá pegar o produto, não? Ah, será que... Ah, não. Ela está indo, ela está indo, ela está indo. Pensei que eu ia ter que fazer alguma coisa, ó. Ela vai vir pegar aqui. Olha lá. Pegou. 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 Que 10, velho. Que 10. E é claro, né? Calma aí. E esse aqui, quando estiver pronto, vem pra vender. E esse aqui, quando estiver pronto, vem pra vender. Fechou. Play. Vamos passar rápido o tempo? Fabricou, levou lá. Olha que legal. Ah, tem um espaço, ó. O caminhão está vindo. Ele compra tudo? Vamos ver. 7 mil. Consegui. 8 amostras coletadas. Beleza. Pessoal, vou fazer o seguinte. Meu intuito era mostrar o vídeo pra vocês. É claro que talvez eu não consiga fazer série, a não ser que outra saia do canal. Mas o jogo é muito bom, hein? Fica a dica aí pra vocês que curtem jogo de estratégia, de administrar empresa, né? Recursos e tal. É bem trabalhoso, mas é bem legal. Ainda mais pra quem jogou Factorial, é parecido. Não esquece o like, até o próximo vídeo, valeu e fui!